Manoel, antes de mais, o que é que o Manoel é? É barbeiro? É cabeleireiro? Podemos dizer que sou barbeiro e cabeleireiro. As duas coisas, não é? Há quanto tempo é que tem aqui o Salão Paris? Fazemos este ano 20 anos. 20 anos estamos abertos cá em Chaves. E sempre foi o Manoel a estar aqui? Sim, nós na altura abrimos eu e o meu pai, mais acima um pouco, no início da rua, há 20 anos. Depois mudamos de instalações, passados uns 15 anos, para este lugar aqui, que estamos agora aqui, há 5 anos. Porquê o Salão Paris? Porquê o nome? Porquê? Porque foi onde nasci, foi onde vivi. Esteve recentemente no Troféu Challenge CACP Barbershop 2016, correto? conseguiu o terceiro lugar no Porto, o que fez com que fosse a Lisboa. Fale-nos um bocadinho do que aconteceu. O Challenge CACP, Barbershop 2016, que é o primeiro campeonato nacional de barbeiro. Foi feito pelo Clube Artístico de Cabelereiros de Portugal. Começou-se em dezembro, pelo Facebook. Tivemos que enviar os nossos trabalhos. Esses trabalhos foram selecionados, foram confirmados certos barbeiros. e tiveram que ser divididos por regiões, como pertencemos aqui às Chaves, tive que ir então ao Porto. E lá concorri a nível norte, fiquei em terceiro lugar e tive acesso à meia-final, que foi feita em Lisboa, que é a semifinal. Em Lisboa tivemos 44 concorrentes de todo o país, foram selecionados nas regiões, norte, centro e sul. E fiz parte dos 20 selecionados para a final. E pronto, fui a final no domingo, na Expo Cosmética, no Porto, que é na Expo Nova. E pronto, não consegui o primeiro lugar, mas pronto, foi uma vitória. Foi uma vitória irmos à final e estar ao lado de grandes profissionais que fazem parte da barbeiria nacional já foi muito bom. O tema era livre, tínhamos 50 minutos para realizar o nosso trabalho e no final, para ver o resultado final. Nas primeiras etapas, escolhi cortes onde ele corte, que são cortes que se usa agora, aqueles cortes com marcações. Na final, optei mais por um clássico, um de-ra-dee. E como estamos na era dos lumbos sexuais, optei então para usar uma barba comprida. Dia 2 de julho. Iremos fazer a festa dos nossos 20 anos, iremos fazer lá um desfile de vários modelos, uns shows, um grupo musical e uma festa para o pessoal de se divertir.